Deve estar achando estranho Eu não ter ligado ainda Nenhum buquê de rosas sobre a cama Nem ao menos um carro É que eu resolvi fazer Uma surpresa diferente Nada de cesta, flores, telegrama Pra tocar seu coração Não que você não mereça Você merece tudo isso e muito mais Só que me deu na cabeça Poder dizer pra todo mundo O quanto o mundo me faz feliz E que é tudo o que eu sempre quis Negra o rádio, essa canção fiz pra você Hoje é seu aniversário Claro que não ia te esquecer Eu tinha lutando Como jamais amei alguém Sou um eterno apaixonado Esse amor me faz tão bem Eu tô apaixonado, hoje eu quero arrumar uma namorada Deve estar achando estranho Eu não ter ligado ainda Nem um buquê de rádio, nem um buquê de rosas Nem um buquê de rosas sobre a cama Nem ao menos um carro É que eu resolvi fazer Uma surpresa diferente Nada de cesta, flores, telegrama Pra tocar seu coração Não que você não mereça Você merece tudo isso e muito mais Só que me deu na cabeça Poder dizer pra todo mundo O quanto o quanto o mundo me faz feliz E que é tudo o que eu sempre quis Liga o rádio, essa canção fiz pra você Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Eu queria te esquecer Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Como jamais amei alguém Sou um eterno apaixonado E esse amor me faz tão bem Quem gostou bate uma palminha aí gente Fiz pra você a música do nosso disco